J.K. Games Aloha meu povo, agora sim o áudio está certo, porque eu animal esqueci de trocar o microfone aí nessa porcaria desse PC Aloha novamente a todos e todas, muito bem, olha só Agora nós temos uma série de vitórias, então nós temos 15% a mais de XP ou de pontos na liga Não saberemos, mas possivelmente saberemos agora, aqui na nossa terceira partida nesta liga de combate, nesta nossa aventura por estes modos ranqueados, vamos ver Que agora todo mundo é aprendiz, iniciante aqui, porque estreou agora, então a gente vai pegar aí de tudo Desde o cara que joga merda nenhuma, até o cara que é prózinho Ou até que essas porra dessas merda desses Iron Black Puta que pariu de escra... Iron Black até, carinha que não sabe de jogar porra nenhuma ali, pega nessa merda Porque é só ficar naquela voadora ali e o cara já ganha Lixo E dá pra dar um ataque especial depois que ele dá aquela voadora ali Que alguns não fazem Mas é um saco também, porque daí você fica, será que vai, será que não vai Águia do mal Águia do mal Eu perdi 3? 4 barra 3? What? O cara também começou agora Eu perdi 3? E ganhei 4? What the fuck? Ah não Ah não Vai se fuder Vai se fuder Merda de Liu Kang Desgraça, lixo Filha da puta Do caralho Já fico na raiva na pistola Já no início Com essa porra desse personagem maldito Desgraçado Os caras não fazem nada com esse Liu Kang Nada E ganha É impressionante, cara Depois fala que o Liu Kang é low tier Um personagem ruim Lá vem É isso que tem que ficar Aí ó É naquilo que tem que ficar ligado Naquela porra daqueles chutinhos que ele dá E depois Ota Aí ó E pega embaixo essa merda Foi Tá vendo Não faz nada Não faz nada, cara Consegue ser mais rápido ainda Ai meu Deus do céu Oh meu Deus Não faz nada, cara Ele não vai dar break Porque ele acha que ele vai ficar Né Na Ai Soltei Sem querer Não Oxi Ah, também fiz cagada ali Pronto Fudeu Eu tento fazer alguma coisa Ele é mais rápido, velho É uma merda esse Liu Kang, cara Ô Saco, viu O cara não faz nada O Liu Kang Só fica nesses Combuzinho de De menu ali É maravilha, viu Ai, vamos continuar com a porra do Do baraca mesmo Se foda Ai meu Deus do céu Pelo menos na Naquele Naquele combuzinho que ele dá Ele dá o fogo embaixo A maioria não faz Ele não fica fazendo isso Que é tipo um 50-50 O 50-50 50-50 Né Pra quem não entendeu Não entende inglês O zoom dele O zoom dele É mais rápido Que o meu Ah, vem Ah Beleza Eu nem soltei Eu não soltei a defesa Dessa vez, hein Ah Dá parry nisso ainda Ô louco 44 É, pelo menos o cara manja Né Do Liu Kang Aí é uma merda Aí que é um saco Bicho Ô louco Ô meu Deus Ô meu Deus Mas que saco Era pra ter matado ele agora Mas é... Era pra ter matado ele naquela hora Mas... Eu fico naquela Só fica defendendo, segurando R2 Aí não dá pra pegar ali na hora Mas é que tá Os Liu Kang só ficam fazendo isso No online inteiro Né, nos personagens ali Essa partida foi muito rápida, vamos pra segunda Aí ele fica só fazendo isso E não tem como reagir Olha lá, ganhei 15 pontos e o cara ganhou 60 Qual que é o critério? Que eu não entendi Agora o cara ganhou 60 Na outra eu tinha ganhado Série concluída Ah, enfim, vai Bota pra achar outro, que não seja desgraçado Teria que ter também uma merda Que nem lá no Street Fighter Botar esses lixos Na porra da Blacklist Que nem no Street Fighter V, cara Botar essas merdas tudo no Blacklist Aí pronto Fica assusta Fica na... Na maravilha Ele só acha brasileira essa porra E eu tenho 36% de chance de derrota E eu não sei da onde ele tirou aquelas 4 vitórias por 4 derrotas Tipo, não sei mesmo O cara largou o controle Foi cagar Depois de cagar vai dar o cu sujo pro negão Aí depois que ele vai pensar em jogar Ah, meu Deus do céu Nossa, pelo jeito O ping tá uma beleza O cara não fez o modo história Beleza Meravilhoso Ariel Ariel é da onde do Acre Pra ter uma internet dessa? Pelo amor de Deus Jesus Cristo Ele pegou outra variação do Scorpion Olha o ping, cara Jesus Cristo Nossa Senhora Agora fudeu Lá vem os bundão Fica tudo travando Olha isso, cara Nossa Agora se teletransportou Agora não deu pra ver nada ali Olha isso Cacete Pelo amor de Deus, hein, Ariel Pelo amor de Deus, hein, Ariel Ah, vou usar logo Se faltar o blow aí Pra ver se ele morre logo Essa merda Pra ficar com a quantidade de vida Igual a minha Mas com certeza ele vai usar o dele Quer ver? Ele vai dar o teleporte Ah, é o teleporte que dá pra cancelar Não sabia Opa Ai, meu Deus do céu Vai, filho Esse teletransporte Ah Uia Foi genial Eu tinha esquecido disso Eu falei que ele ia usar Falei Mas olha a situação do ping E esse é o combo que ele faz com o fatal blow Que lindo Nossa Senhora Que porra Olha, nem ele consegue fazer direito Pelo amor de Deus Não, nem vem Nossa Senhora Não Era pra ter punido de uma maneira melhor, cara Com o combo Ele não pegou ali Qual que é o critério desse crushing blow aí Oh, caralho Olha isso, cara Oh, louco Nossa Senhora, bicho Meu Deus do céu Viu Oh, meu filho Pelo amor de... Olha isso, cara Não dá pra... Eu tentei reagir lá naquela hora Não deu Por que será? Né? É o controle? É o videogame? Não É a internet do Ariel Ariel do Acre, filha da puta Que tem que ficar com a internet via fumaça Essa desgraça, filha da puta Lixo Pelo amor de Deus, viu? Deu uma estabilizada agora Parou de baixar por no Ariel Nossa, na hora Nossa, que distância Essa porra de espada Não sabia, não Ah Tem um outro bagulho que ele pega embaixo Ai, eu não consigo sair dessa porra, velho Oxi Todo Scorpion também faz isso Pula pra trás e teleporta Mas eu... Eu caio sempre Pelo menos é uma estabilizada agora, né, Ariel? Pelo amor de Deus Não Era pra frente Por que que você pulou, animal? Vai, tele... Pegou Ah Oh, saco Oh Eu defendi Wtf, cara Ah, pronto Ah, não deu tempo Ai, que merda Nossa senhora Lá vem Olha Eu já ia falar Eu defendi Ele quase que consegue pegar ainda ali no... No... Caralho No gancho No caralho também Ah Oh Oh Wtf, cara Oh, louco Isso, tenta dar o... O gancho Ah, que merda Wtf, cara Não Pera Ele tava longe Bicho Olha lá Nossa, finalmente Olha lá Apertei, hein Eu apertei Eu até fiquei em silêncio Porra Porra, cara E não foge Tipo Como Que eu vou conseguir fugir então numa porra dessa Wtf, cara Ai, Jesus Bom Foram duas Mas foram duas derrotas Mas mesmo assim eu ganho ponto Vamos ver quantos pontos eu vou ganhar Porque depende da performance na partida Depende do que Pra ganhar Ganhei 15 Tá bom, né Então assim Essa Esse negócio de ranqueada ali É uma merda Sinto-lhe mucho deser Mas É uma merda Aí todo mundo pode chegar no... No ranking É... No ranking mais top ali Que é o deus ancestral ali Se eu não me engano o nome Aí todo mundo pode chegar nessa porra Não é assim que se faz O pessoal do mortal Não é assim Se perde Perde os pontos Caralho Ou então ganha zero Pelo menos Faz uma porra assim, né Ou sei lá Vai que às vezes é só nesse ranking aqui Que o pessoal É... É... Ganha pontos Vai saber Sei lá Bom, mas enfim É isso aí, galera Valeu Em tese É mané É nozes